Pode falar agora. Que fez o pedido juntamente comigo. Para poder o Campo do 13 se transformar da Prefeitura. Então com certeza fizemos um pedido de providência. Não só do Campo do 13. Mas está aqui o pedido na minha mão. Fizemos também o pedido da Sagrada Família. Onde vem atendendo o bairro e a comunidade religiosa do Embratel. Fizemos o pedido também a ele. Que solicite e que doe também o terreno para a Igreja Sagrada Família. Para que possa com certeza poder a Sagrada Família. Às vezes conseguir fazer o empréstimo para melhorar também o atendimento da Igreja. Para poder com certeza construir e melhorar aquela comunidade religiosa. Então eu estou hoje muito feliz aqui, Valgaça. Porque vamos ter o Campo do 13 da Prefeitura com essa doação do Pedro Liga. Então só tenho mesmo a agradecer ao Pedro Liga por ter atendido o nosso pedido. E com certeza vamos poder construir aqui um estádio melhor, na verdade. Para que a Prefeitura possa... Os campeonatos que vem sendo atendido aqui. E a gente vê na verdade sem arquibancada. Então com certeza agora a Prefeitura vai poder melhorar esse atendimento. Um pedido na verdade também da Mariana. De quando foi vereadora. E a Prefeitura não podia na verdade mexer. E hoje agora vai poder se transformar em realidade. Pode sonhar com o estádio aqui já? É, Valgaça. Eu acredito que aqui já é o estádio. As pessoas gostam na verdade da areia. A gente até brinca na verdade que as pessoas falam assim. Vamos colocar grama sintética. A população na verdade gosta dessa areia. Gosta do Campo do 13. Eu mesmo já fiz escolinha de futebol aqui no Campo do 13. Então eu sei que isso vai poder melhorar. Na verdade nossos banheiros que estão precários. Que a gente não pode ir. Nossos bancos na verdade que vemos aqui. Construídos pela população e pela associação. Com certeza a Prefeitura vai poder melhorar agora. A gente vê as grades também da bola. Então assim, isso tudo construído com dinheiro da população. Com dinheiro da associação. Então assim, eu acredito que vamos mudar agora. A cara do Campo do 13. A cara do Embratel. Eu acho que isso é uma vitória para todos no bairro.